Samba, Imperadores do Samba, tá entrando na avenida, a bateria vem já já e a letra, a letra é agora, canta aí! Luta é a criação, luta é a criação Desde já entendiando um novo mundo Mestre do universo, antes semestre Nas em vez de cá o escuro Segredos revelados, em caminhos de evolução Sou eu, eu que vai dizer E na tecura da bondade do Senhor O ser é grande na procura do amor Espírito de luz Sou eu, sou eu E na tecura da bondade do Senhor O ser é grande na procura do amor Espírito de luz Canta, canta, canta é ferrador E muda o mundo de amor Só que é energia pelo ar Pelo ar hoje, sou esperança e alegria Peço de pura poesia, meu sonho não morre, só mais me canta Canta, canta em veradores, e me dá um mundo de amores Toca energia pelo ar, pelo ar hoje Sou esperança e alegria, peço de pura poesia, meu sonho não morre, só mais Essa viagem quem vai, eu vou, meu homem, esse encerrador Se meu filho nascer, meu filho nascer, meu coração é todo emperador Sempre será, até que ilumina a humanidade, faz forma mais alta, o número da verdade Mesas que giram, distritos do além, médios da batalha, pelo bem, eu sigo Chico, o meu caminho iluminado, trago lembranças do passado Vou dar um futuro feliz Chico, tive comércio de amor e de bondade Exemplo puro de fé e caridade, me embala nos braços da paz Manda baiana me faz virar, que o universo inteiro bem cantar Manda baiana me faz virar, que o universo inteiro bem A luna criação, luna criação Este é o refrão do samba, Imperadores do Samba Olha, que história curiosa deste samba, enredo do Imperadores do Samba Simografado pelos espíritos de Paco Rico, Carlos Fernando e Sebastião Se você quiser votar, e vai querer certamente votar, Imperadores do Samba Que nota? De seis a dez Nota mínima seis, nota máxima dez Você...